Ganda Nietzsche, Nietzsche, Todo Ganda Nietzsche, Nietzsche, Todo Ganda 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 Nietzsche, Todo E a lei Dei a lei Dei nome de Deus Que você conhece Jesus Que você conhece Em uma lei Dei a 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 lei Do you know what I say in Chayagot? Oh, yes you credo. Gui bei. Gui bei.